Vamos lá, pessoal, o que eu quero falar para você? O oficial de cartório, tabelão de notas, escrevente, não pode advogar, não pode. E a OB proíbe, existe impedimento, suspensões na advocacia e a OB proíbe o oficial de cartório, aquele que tem ligação com o Poder Judiciário de alguma forma, de advogar. Então, impedimento total, tá? Não pode advogar. Então, ah, professor Júlio, eu estou contratando um advogado que ele é escrevente, ele é oficial do cartório. Mentira. Alguém está mentindo nessa história, porque o escrevente não pode advogar, oficial de cartório, registro de imóveis, tabelão de notas, não pode advogar. Então, cuidado, tá? Inclusive, tem muita gente na internet vendendo curso, né? Aprenda a advogar, aprenda a ganhar dinheiro na advocacia, aprenda a ficar milionário na advocacia. Engraçado, né? Não é advogado, é. Tem algo esquisito aí, não tem? Então, é, não sei. Muito golpe, né? Golpe tá aí quem quer. As pessoas acreditam, as pessoas querem sucesso rápido, quem quer ganhar dinheiro rápido, então cai nesse golpe aí. Então, existe aqui a incompatibilidade e o impedimento na advocacia. A incompatibilidade e a proibição total do exercício da advocacia. Então, policiais de todos os gêneros, carreiras policiais, delegado, juízes, promotores, carreiras policiais não podem advogar. Carreiras ligadas, vinculadas ao poder judiciário, juízes, escreventes, promotores, quem trabalha em cartório de imóveis, cartório e tabelhão de notas, protesto, seja como escrevente, oficial, registrador, tabelhão, não pode advogar. Isso aparece no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não pode. Impedimento total. Existe o impedimento. A incompatibilidade é total, né? A incompatibilidade é a proibição total. E existe o impedimento, que é a impedição, de fato, parcial. O sujeito, ele tem uma interdição parcial, que são os procuradores. Mas, cartório não pode ensinar você a ganhar dinheiro na advocacia, porque, em primeiro lugar, nem advogado pode ser. Cuidado, tá bom? Um abraço e até mais.